Fala aí minha galera, sejam bem-vindos na análise do jogo aqui da equipe do CSA. Vencemos mais uma. O CSA agora cola de vez no G4, né? Fica agora torcendo contra o Goiás, que joga daqui a pouco. E contra o CRB também, né? Que joga daqui a dois dias, se não me engano. E o time do CSA agora, pelo menos, fez a parte dele. Conseguiu vencer o Vitória fora de casa. Tem uma próxima decisão na sexta-feira contra o Remo dentro de casa. E agora, a responsabilidade do CSA é seguir pontuando. Se quiser continuar nessa briga pelo acesso. Mas que jogo brigado, que jogo muito elétrico, né gente? Em determinados momentos a gente conseguia identificar alguns padrões de jogo. Em outros momentos não, era completamente um jogo alucinante, né? Pra cima e pra baixo o tempo todo. Um time pra cima, outro pra baixo. Completamente louco. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo. E eu já convido todos vocês a se inscrever aqui no canal. Deixar o like aqui no nosso vídeo pra fortalecer um pouquinho o nosso trabalho. E vamos que vamos falar um pouquinho da equipe do CSA. Começando pela escalação. O time do CSA começou sem o Hernandes, que é o lateral esquerdo. Porque ele saiu machucado no último jogo contra o Vasco. E foi fazer um exame. Veio pra Maceió fazer um exame. Pra identificar se ele tinha alguma lesão. E o lateral direito, o Cristóvão, ele não tava nem no banco. Eu não sei, gente, se essa questão aí foi por conta de um afastamento. Porque ele teve aquele jogo desastroso contra o operário aqui em Maceió. Mas eu acho que isso daí foi uma precaução da diretoria do CSA. Porque eu não acho que os caras iriam arriscar de ir pra esse jogo só com um lateral direito de ofício. Só tinha um lateral esquerdo de ofício e ia com um lateral direito só? Eu acho que não. Eu acho que tiraram ele da relação. Porque ele, além de ter levado o terceiro cartão amarelo, ele também foi suspenso por conta da expulsão no jogo contra o Cruzeiro. Então, três amarelos e mais aquela expulsão eram dois jogos. Então, foi o jogo contra o Vasco e esse. Então, eu acho que foi por isso que ele não foi pra esse jogo. Então, fomos de Everton Silva nesse jogo aí contra a equipe do Vitória. O jogo começou o CSA mostrando um pouco mais de qualidade e organização no jogo. O Vitória vinha muito na imposição. O Vitória vinha no gás, jogando em casa, com a pressão da torcida. E, ao longo do primeiro tempo, o Vitória foi um time que cresceu ao longo do jogo. Foi crescendo, foi gostando, foi ganhando confiança. E o time do CSA tinha muita dificuldade pra sair pra o jogo. Porque o Vitória, como muita gente tinha visto também, né? O treinador do Vitória, ele falou que conhecia bem a equipe do CSA. E ele mostrou também, nesse jogo, que realmente conhecia o estilo de jogo do time do CSA. E conseguiu colocar as linhas um pouco mais baixas na risca ali do meio de campo. E o CSA tocava a bola com tranquilidade nos zagueiros. Mas, quando chegava na intermediária, não conseguia passar do meio de campo com tranquilidade. Os caras tinham uma marcação, pressão muito grande no meio de campo de defesa, né? E aí, não dava espaço pra equipe do CSA. E, por isso, o time arriscou demais com bolas longas. Bolas alçadas pra frente. A equipe do CSA não conseguia chegar no ataque. Era só chutão, lançamento. Principalmente com o Cajá. O Cajá vinha buscar a bola na defesa. Não tinha um passe curto pra dar pra frente. E ele arriscava um lançamento. Então, o CSA teve muita dificuldade com isso aí, né? Tanto que o primeiro lance de perigo foi um lance em que o Vitória tava com a posse de bola. Tentando trabalhar uma jogada aí. Perdeu a bola. E o CSA, com muita rapidez, né? O Cajá recebeu a bola com espaço. No campo ofensivo. E aí, ele achou o Della Torre. O Della Torre girou e bateu de primeira pro gol ali. Forçando o goleiro deles a fazer uma boa defesa, né? Mas, mesmo assim, o Vitória tava muito bem postado. E consistente na partida. Ele foi evoluindo, ganhando confiança. E começou a chegar com mais perigo. O time do CSA foi se desligando, né? Quer dizer, não tava com aquela pegada toda também. O time do Vitória começou a crescer, evoluir. E começou a gostar do jogo. O CSA não tava no mesmo ritmo da equipe do Vitória. E os caras foram começando a ganhar as divididas, ganhar as bolas, ganhar a segunda bola, né? Ganhar sobra. E o time do Vitória começou a gostar do jogo ali, né? No meio do primeiro tempo. Só que, o time do CSA, depois de alguma certa pressão da equipe do Vitória, o time do CSA, ele começou a crescer. E quando cresceu, ele foi muito imponente e muito mais rápido do que a equipe do Vitória. O time evoluiu muito rápido e começou a pressionar, né? Só que tinha muita afobação. Ao invés de tocar uma bola fácil pra um lado e trabalhar a bola na intermediária, o time arriscava lançamentos longos, né? Só que, pelo que o time tinha crescido, ele ganhou campo, ele ganhou confiança. E aí, conseguia ganhar as segundas bolas. E aí, mantinha a bola no ataque. Aí, arriscava... Em vez de dar um passe fácil pra trabalhar a bola e encontrar uma brecha na defesa, ficava arriscando um passe mais difícil. E errava, não conseguia. Um lançamento pra lá, errava, não conseguia. Mas aí, por esse momento, essa fase boa que o CSA tinha, teve tantas oportunidades que acabou encontrando o Everton Silva do lado direito no primeiro momento que começou a botar a bola no chão. Evitou esses passes difíceis, essas bolas arriscadas, esses lançamentos, né? Botou a bola no chão, fez o fácil. O Everton Silva recebeu a bola com muito espaço e acertou o cruzamento na cabeça do Yuri Castilho, que fez o gol da vitória. Então, o CSA evoluiu demais. Depois desse primeiro gol, o jogo ficou muito elétrico na reta final ali do primeiro tempo com alternâncias de momentos. Logo depois do gol, a vitória estava baleada, o CSA começou a jogar bem. Aí, depois, o Vitória encorpou, começou a crescer no jogo, foi pra cima. O CSA começou a segurar um pouco mais, controlar um pouco mais o jogo, foi pra cima também. Depois, o Vitória de novo. Então, foi lá e cá. O primeiro tempo, o final do primeiro tempo foi completamente eletrizante. Aí, entra naquele momento em que eu disse que o jogo não teve alguns momentos que dava pra analisar e outros que não. Esse daí era completamente bola pra cima e bola pra baixo e a gente começava a não entender nada do que estava acontecendo no jogo, né? Mas, terminou essa reta final do primeiro tempo completamente eletrizante, né? Um dos times chegando mais, outro dos times chegando menos, né? Depois, invertia a ordem de ataque. Mas, o jogo foi pra o segundo tempo e aí o time do CSA começou com o Vitória em cima. O CSA estava muito acuado. E aí, o Kevin, do lado esquerdo, acaba fazendo aquele pênalti. E aí, vamos falar agora dos laterais e de cada um dos lados do time, do CSA. O primeiro tempo teve muita gente na live do intervalo lá no nosso Instagram, arroba, porta-voz do azulão. Segue lá no nosso Instagram. Vamos embora que daqui a pouco tenha live pós-jogo também lá no nosso Instagram. E aí, gente, a galera estava reclamando demais do Kevin. Só que eu falo do sistema do lado esquerdo inteiro e do sistema do lado direito inteiro. Os dois laterais, eu não gostei muito do jogo dele nem nos dois. Nem o Kevin, nem o Everton Silva. Apesar do Everton Silva dê aquele passe pra o gol. Eu até dei uma colher de chá pra ele por causa daquele cruzamento. Mas eu não gostei muito não dele mesmo, não. E também a gente teve... Por exemplo, o lado esquerdo foi pior do que o direito. Por quê? Porque o Kevin já estava meio mal, o Everton Silva já estava meio mal. Só que do lado direito, quem joga no meio de campo é o Yuri. O Yuri, ele recompõe muito bem. Ele é um cão de guarda, então ele protege melhor a defesa. O Renato Cajá jogando lá do lado esquerdo não protege tanto. Então já fica um pouco mais exposto. E no ataque, quem jogava do lado direito era o Gabriel. Do lado esquerdo era o Yuri Castilho. O Gabriel é mais um meio campista, então ele compõe melhor o meio de campo e a parte defensiva. O Yuri Castilho se joga pro ataque e vai pra dentro da área. Tanto é que ele fez o gol. Então, tipo, não é uma crítica ao Yuri Castilho nesse sentido ou no Renato Cajá. É questão de característica, né? De jogo lá, de cada um dos lados. Então, por isso, eu acho também que o lado esquerdo estava muito mais vulnerável do que o direito. Não só pelo jogo ruim que o Kevin fez. Não estou dando colher de chá pra o Kevin, tá? Quero criticar ele também. Mas o lado esquerdo estava muito mais vulnerável do que o lado direito nesse sentido. Mas aí, pô, a gente já sofreu o primeiro tempo todinho com o Kevin errando algumas bolas e sofrendo muito. Tanto é que a gente via direto o Thiago Rodrigues, o Matheus Felipe e o Lucão esbravejando pra o lado esquerdo. E quem estava do lado esquerdo era o Kevin. Então, tipo, o lado esquerdo não foi bem realmente. E o Kevin acaba fazendo aquele pênalti. Meu irmão, o Thiago Rodrigues foi um monstro. Foi um monstro. Não só no momento do pênalti, mas no jogo todo. Eu vou deixar pras considerações finais falar da zaga aí do goleiro, tá? Mas eu quero destacar já de agora o Thiago Rodrigues sendo um monstro pegando esse pênalti. E aí, tipo, pelo começo ruim do segundo tempo que o CSA tinha feito, o Moza tentou algumas alterações. Primeiro ele botou o Tonini e o Marco Túlio. Tirou Cajá e Yuri Castilho. Depois ele colocou o Cleiton e o Giva Santos. E tirou o Gabriel e o Yuri. No meio de campo, tentando dar um gás melhor pra o time. Não deu certo. O CSA não se encontrou no segundo tempo. Mesmo enquanto tinha 11 jogadores, o time não se encontrou. Não conseguiu controlar a partida. O Vitória estava supremo no jogo, né? Apesar de não ter nenhuma chance clara. E aí, o time do CSA teve aquele probleminha, né? Do Everton Silva ser expulso de maneira muito imprudente. Eu até achei naquele momento que, pela força do lance, tinha sido falta do jogador do Vitória. Porque o cara do Vitória veio pra estourar a bola e o Everton Silva foi meio que tirando o pé. Só que ele foi com o cotovelo na cara do jogador do Vitória. Então, agora a gente tem a certeza que temos dois laterais direitos completamente pirados. Cristóvão e Everton Silva. Um dá uma cotovelada no outro, outro dá uma rasteira dentro da área. Ah, meu pai é eterno, né? Mas, foi uma imprudência realmente nesse lance aí. Apesar do CSA estar sendo acuado, o time conseguia controlar o jogo e conseguia ter a proteção da defesa. Não sofria chances claras de gol, né? A partir da expulsão, o desespero foi muito maior. Tanto que o Moza tirou o Della Torre e colocou o Wellington. E eu achei pronto. Ele vai botar um zagueiro na lateral. Mas não. Ele pegou o Clayton, que é atacante, e jogou pra lateral direita. Jogou com três zagueiros. O Kevin na esquerda, o Clayton na direita. No meio de campo tinha Giva Santos, Gabriel Tonini e Giovanni. E no ataque, só o Marco Túlio. Então, foi um time completamente recuado. E ainda teve chance de gol, viu? Antes da expulsão, se não me engano, teve uma bola na trave. Num lance de escanteio, que a bola cruzou assim. O cara dominou sozinho. Enfiou um cipó. Foi um crime aquela bola não ter entrado. Bateu na trave, explodiu na trave e saiu. E depois da expulsão ainda, um dos pouquíssimos lances que o CSA conseguiu chegar no ataque. O Giva Santos ganhou de uns dois, três caras. E bateu a bola ali. A bola bateu na trave e saiu rolando assim, vai por cima da linha. A gente tá pensando naquela bola não entrou, meu irmão. Oxe! Só pra gente ficar nervoso, caralho, no final do jogo. Oxe! Homem! Mas foi isso aí, velho. Foi no desespero. O Thiago Rodrigues salvou demais. A defesa salvou demais. E, bicho, pra destacar realmente aquelas condições finais que eu falei, né? Considerações finais do jogo, a defesa do CSA, tanto o Lucão e Matheus Felipe durante o jogo todo, e o trio Wellington, Lucão e Matheus Felipe, na reta final ali, quando jogou com os três zagueiros, foram perfeitos. A defesa não perdeu uma. Os caras acertaram tudo, tiraram tudo, cortaram tudo, né? Ao contrário dos dois laterais, né? O miolo de zaga foi sensacional nesse jogo. E o Thiago Rodrigues também passou uma segurança absurda. Apesar de não ter alguns... No primeiro tempo, por exemplo, não teve nenhuma chance clara de gol. No segundo, não teve algumas, mas em chutes de longe. Só que, assim, o Thiago Rodrigues, em todos os momentos, conseguiu trabalhar bem. E conseguiu salvar a equipe do CSA. Então, quando não dava pra defesa tirar, o Thiago Rodrigues tirou. Então, bicho, eu tenho que destacar o sistema defensivo do CSA, o miolo de zaga e o goleiro. Então, velho, parabéns demais ao time do CSA, a todos nós torcedores. E vamos que vamos secar os adversários agora, porque a gente colou, né, velho? A gente precisava dessas duas vitórias. Conseguimos duas vitórias fora de casa. Agora, fazer o papel de casa, meu irmão. Sexta-feira, eu quero aquele estádio abarrotado. Todo mundo lá na porta. E vamos que vamos, galera. Um abraço pra todos vocês. Brigadão. Boa noite. E vamos aproveitar aqui esse dia, esse feriado de feriadão, né, agora. E tamo junto. Lembrando que amanhã é aniversário da minha mãe, hein? Então, quero todo mundo mandando um abraço pra ela hoje. Grande abraço aí pra vocês também. Então, vamos embora. Mãe, parabéns antecipado aqui, ao vivo, no vídeo, viu? Beijo. Chega aqui. Vem aqui mandar um abraço pro povo. Venha. Venha logo, rapaz. Eu tô todo suado, todo podre aqui, com o cabelo todo desgraçado aqui. Chega aqui pra mandar um beijo pro povo, que eu mandei aqui pra você. Olha, eu quero todo mundo mandando parabéns pra amanhã. No vídeo de hoje de manhã, eu já pedi. O povo já mandou um monte de abraço. Vou mostrar pra você tudinho, viu? Valeu, gente. Um abraço pra todo mundo. Ah, tô mais perto aqui. É a vitória do azulão sobre o Vitória. Essa foi boa, viu? Um abraço, gente. Obrigado. É um presente. Um abraço, galera. Valeu. Até amanhã.